Oi gente, eu precisava muito desse tempinho que eu tive e foi muito, muito bom, mas hoje eu vou falar sobre dois textos de Lucas, um que me fez apagar todas as redes sociais e outro que me fez voltar e um pouco do que aconteceu entre eles dois. Bom, primeiramente, que bom que você está aqui. Obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo, quer dizer que você continua inscrito no meu canal, mesmo eu sumindo, nada e voltando agora, mas tô feliz que você esteja por aqui, também tô feliz de voltar, de voltar a falar com vocês, eu não sei se eu senti falta disso, mas foi uma ação que eu tive que tomar, eu vou explicar melhor, mas não dava, eu tinha que parar, eu tinha que dar um tempo, não só por causa da rotina, né, questão do trabalho e tudo mais, mas por causa do meu coração. Eu tava levando o canal, assim, e eu tô, graças a Deus, porque assim, eu nunca levei isso de uma forma assim, ah, eu vou falar qualquer coisa só porque eu preciso postar vídeo, nunca foi sobre isso, mas ao mesmo tempo era, beleza, qual vai ser o próximo vídeo, beleza, qual vai ser o próximo vídeo, e eu tava sempre nessa ansiedade, constante, constante de beleza, eu gravei um, editei um, eu já preciso estar pensando no próximo que eu gravar, no próximo que eu vou editar e tudo mais, tentando manter o ritmo mínimo saudável de um criador de conteúdo que é uma vez na semana. Eu percebi que isso já não é mais pra mim, é, no começo do ano, e graças a Deus por isso, né, desde o começo do ano, eu tava nesse ritmo de um vídeo por semana e tudo, mas era outra realidade, né, e é engraçado porque no começo de julho, ali, nas primeiras semanas de julho, Deus começou a trabalhar algumas coisas no meu coração, do tipo, lembra que eu não falei pra vocês do versículo do ano, né, lembrei do meu versículo do ano, que era o quê? Era justamente Mateus 6, quando fala pra gente não se preocupar, não andar ansiosos, né, porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o Senhor, Ele nos sustenta e as coisas serão acrescentadas, né, e aí eu tive que trazer isso de volta, porque eu lembro que lá em janeiro eu falei que eu precisava planejar menos, mas eu tava caindo nesse ciclo de planejar mais do que viver, sabe, você fica tanto tempo, tem um dia, assim, que eu fiquei chocada comigo, que eu fiquei, acho que, mais de uma hora planejando o cardápio da semana, quer dizer, uma coisa que devia ser algo simples pra me facilitar a minha vida, eu tava gastando muito tempo fazendo, então essas coisas foram se acumulando ali, eu fiquei refletindo sobre essas coisas, e ao mesmo tempo também senti que o meu devocional tava sendo mais um checklist do que um tempo de encontrar com Deus e de me alimentar, né, da palavra, eu tava fazendo, já dou spoiler aqui que eu parei o meu plano, eu fiquei seis meses naquele plano louco de ler um livro da Bíblia por dia e seguir nessa mistura, não que o plano seja ruim, mas ele não funciona mais pra mim agora nesse momento, eu fiz até metade do ano e agora eu foquei em Lucas, e é por isso que eu vou falar de Lucas pra vocês, mas então eu tava sentindo que estava sendo um checklist, sabe, tinha dias que só pra cumprir o plano de leitura do dia, ao invés de sentar e ler a Bíblia, eu só ponho o fone e ouvia enquanto eu fazia outra coisa, enquanto eu lavava louça, enquanto qualquer coisa, e eu vi que não tava dando, sabe, eu não tava me alimentando da palavra de Deus, e ao mesmo tempo, por eu estar fazendo minhas notas no celular, muitas vezes eu acabava escrevendo a minha reflexão do dia com base no que poderia ser postado, e não que eu tava fazendo isso pra agradar as pessoas ou qualquer coisa do tipo, mas eu já tinha aquela questão no fundo, e beleza, eu tô refletindo sobre isso, nossa, isso vai dar um bom texto pro Instagram, isso vai dar um bom vídeo pro YouTube, quer dizer, e não tem nenhum mal de eu usar as minhas reflexões, meu devocional pra isso, mas não que elas fossem feitas pra isso, né, então enfim, tudo isso vai se acumulando e tal, e aí eu cheguei no texto de Lucas 14, e eu vou ler pra vocês, porque é um texto maravilhoso, é um texto que você provavelmente já ouviu, mas talvez você não tenha pensado tanto sobre ele. Eu li esse texto no trem, no comboio, mas eu fui refletindo no caminho pra casa, e isso é uma benção também de Deus, né, que eu ando 17 minutos, mais ou menos, pra casa, então nos últimos dias eu sempre tenho usado esse tempo pra, enfim, conversar com alguém, ou pra conversar com Deus, né. Então, Lucas 14, 25 a 33, fala assim. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios pra concluir? Pra não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem com ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro indo longe, envia-lhe uma embaixada pedindo o controle de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é muito conhecido pra gente, e muitas vezes eu já ouvi falarem desse texto no sentido da gente calcular o preço, né, que a gente tem que calcular o preço de seguir a Jesus, tomar nossa cruz e seguir. E eu acho que tem um pouco de verdade, sim, nas reflexões que trazem isso, no sentido de que a gente não pode seguir Jesus da boca pra fora, de que existe um custo, mas ao mesmo tempo, não é isso que Jesus tá falando nesse texto. Não é nem perto. Porque ele começa a falar sobre como as pessoas não podem amar mais a ninguém e a nada do que a ele, mas precisam tomar sua cruz e seguir. E ele começa a falar sobre calcular o custo, ele começa a falar sobre construir uma torre, sobre ir pra uma guerra, mas no final a conclusão, no versículo 33, não é. Assim, pois, qualquer que não calcular o custo de me seguir não pode ser meu discípulo. Ele não fala isso. O que que ele fala? Qualquer um que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Isso me deixou tão, sabe, encucada, assim. Eu fiquei uns dois dias pensando nesse texto. Eu não conseguia ler outro. Fiquei o caminho de volta pra casa, andando e pensando. Por que que Jesus conclui desse jeito o texto? E uma coisa que Deus rola muito no meu coração foi, você não pode fazer conta pra me seguir. Porque suas contas não vão bater. E isso pra mim foi muito, muito forte, né? Quando a gente vê no texto aqui sobre a torre, por exemplo, quem que não calcula o custo antes de construir uma torre? Senão você vai começar e vai parar no meio e eles vão, né? Olha só, ele não conseguiu construir a torre. Quer dizer, eu não posso calcular pra seguir a Jesus como se eu estivesse construindo uma torre, como se fosse algo que eu tô construindo diante das pessoas, e aí as pessoas vão olhar pra mim e falar que eu não consigo. Porque eu realmente não consigo. Eu não vou conseguir pelas minhas forças. Eu vou fazer a minha conta do tempo que eu tenho, do dinheiro que eu tenho, da disposição, dos dons que eu tenho, e vou falar, eu não posso seguir a Jesus. Essa conta não fecha. Do mesmo jeito, na questão da batalha, né? É interessante quando ele fala aqui, né? Quem não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderia enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. É uma conta simples. Eu tenho dois daquele lado pra cada um que eu tenho aqui. Então, provavelmente, não vai dar muito certo, né? Melhor... O que que é melhor? É melhor eu enviar uma embaixada pedindo condições de paz. Mas na guerra que nós vivemos, na batalha espiritual que nós vivemos, é o reino de Deus contra o reino das trevas, eu não posso simplesmente fazer a conta e falar, acho melhor eu pedir paz. Porque não é pra pedir paz. A gente tá aqui numa guerra e nós temos que, né, vencer. Jesus já venceu e nós estamos lutando aqui como o reino dele nessa terra. Então, eu não posso fazer a conta no sentido de, ah, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo ser fiel até a morte. Eu acho que eu não consigo obedecer de todo o meu coração. Eu acho melhor eu pedir condições de paz. Não existem essas condições de paz. Então, Jesus vem e fala assim, pois, todo aquele que não desiste, né? Não abre mão de tudo que tem. Não renuncia a tudo que tem. Não pode ser o meu discípulo. Então, com isso, é tudo aquilo que eu tava falando sobre planejamento e sobre, ah, mas eu não consigo gravar vídeo, ah, mas eu não consigo pensar em vídeo. Todas essas coisas ficaram muito claras pra mim, do tipo, eu estou fazendo muitas contas. E é interessante porque o dia que sair esse vídeo provavelmente vai ter acabado, mas as lives da Pamela Arumá, que eu já falei pra vocês aqui dela, mas ela tava numa série, assim, de 21 lives e foi bem nesse período que eu também tive essa reflexão. E ela falou desse texto de Lucas 14, tipo, dois dias depois, assim, de eu ter pensado sobre ele. E foi nesse sentido de que a gente não pode fazer contas, né? A gente não pode viver por contas, porque viver por contas é viver pela vista. E a gente vive pela fé. E não tem nada a ver com irresponsabilidade, com ser doido, com fazer o que você quer com o seu dinheiro, com o seu tempo, porque justamente a gente tava vendo pra Deus, né? Então você não vai buscar os seus interesses, mas você vai buscar os interesses do Senhor. E quando a gente busca os interesses do Senhor, a gente não precisa fazer contas. A gente precisa viver pela fé. Só que eu percebi que eu não estava conseguindo viver pela fé, porque eu estava muito mergulhada nas minhas contas. E aí, ao mesmo tempo, eu muitas vezes já pensei em excluir o Instagram. A última vez que eu tinha excluído o aplicativo do celular foi no meu ensino médio, no terceiro ano, quando eu falei, eu preciso passar na faculdade, então eu vou excluir o Instagram. E deu certo, passei, né? Mas não foi pela minha força, claro que foi pela misericórdia de Deus e pelo sustento de Deus. Eu nunca tinha mais excluído, e eu falei, não, acho que essa é a hora. E eu sempre ficava com medo de parar de postar vídeo aqui, de excluir o Instagram, porque eu fico, ah, mas tem algoritmo, mas ele não vai entregar mais quando eu voltar e tal. E falei, mas por que eu tô vivendo por essas contas? O que eu quero no Instagram? Eu quero mais seguidores? Eu quero o quê? Eu não quero ser discípula de Jesus? Eu não quero falar da palavra dele? Então não importa se eu parar, sair um, dois meses e voltar, porque ele tem que fazer a obra dele. E muitas vezes, eu tava mais preocupada com o que eu tinha pra dar, com o que eu tinha pra falar e pra compartilhar, e isso, mais uma vez, não é ruim. Mas eu não tava focando tanto no meu coração e naquilo que Deus precisava trabalhar no meu coração. E ao ouvir esse texto e essa live, enfim, e isso de aquele que não abre mão, aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, eu fiquei, eu tô precisando abrir mão de alguma coisa? Tô precisando abrir mão dessa atenção toda no Instagram, meu canal tá crescendo, não sei o quê e tal, e eu ficava com medo de parar um tempo pra me recargar, me recolpor, me realinhar, porque eu ia perder visualizações. E aí esse texto falou, não, você não precisa se preocupar com isso. Então, no mesmo dia, ou um, dois dias depois, eu postei nos stories, e aqui também, que eu precisava entender melhor o que esse texto tinha a dizer pra minha vida. Eu até coloquei realmente esse último versículo, aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí eu segui, nos dias seguintes, excluí tudo e comecei a pensar na minha vida. Então assim, quando eu apaguei, eu parei tudo também, parei o plano de leitura, como eu falei, não tava conseguindo seguir ele. Assim, o plano é muito legal, muito legal mesmo. Mas tem uma hora que não faz sentido, tipo, ele coloca seis, sete capítulos de, sei lá, isso aqui é um dia, e do outro dia tem, tipo, dois de provérbios, não é muito equilibrado a quantidade por dia, sabe? Então ficava difícil pra mim equilibrar isso, aí eu acabava me frustrando, acabava só ouvindo áudio e tal. E assim, não que seja ruim, se você tá num momento realmente muito corrido da sua vida, você ouvir a Bíblia por áudio, por exemplo, não tem nada de errado. Só que pra mim não tava funcionando, porque eu sentia que eu não estava aprendendo, não tava me alimentando. E eu percebi que assim, não era tanto aquele problema que é mais recorrente no Instagram, por exemplo, de comparação, de comparar minha rotina com outras pessoas e tudo. Não era muito esse o meu problema, era mais um problema de como eu estava presente ali, né? Eu tinha muito isso, de pegar o celular e... O que você olha no celular quando você abre o celular? Instagram, certo? Sem Instagram nos primeiros dias, eu fiquei assustada com a minha reação, sabe? De pegar, olhar e... Ok, o que eu faço? Eu não tenho nada pra abrir, então vou fechar, né? E eu espero e eu tenho orado pra que Deus me ajude a não voltar com esse hábito de só pegar e rolar. Mas eu quero estar presente no Instagram pra abençoar, eu quero estar presente pra ver as pessoas que eu amo, né? Pra ver as minhas amigas no Brasil, as pessoas que a gente ama vivendo, né? E coisa da vida deles. Então, tudo isso foi muito bom pra eu realinhar o meu coração. Não vou mais seguir com um vídeo por semana, é impossível. Pra mim, atualmente. A minha meta é que sejam dois por mês, se Deus se permitir, se tiver alguma coisa muito importante que ele quer falar e aí eu faço outro. Talvez lives, eu não sei, gente. Coloca aqui nos comentários se vocês gostariam de lives. Eu tenho sentido, assim, que é uma coisa muito legal de fazer porque é muito espontânea e tem a parte de vocês respondendo, né? Então, enfim, tá aí nas ideias. Mas, enfim, aí fiquei um mês nessa ideia aí de só lendo a Bíblia. Não voltei pro meu plano, só fiquei em Lucas e no estudo das mulheres da igreja que tá tendo aqui, nos cultos da igreja e tal. E refletindo muito, a gente tá com uma série de pregações também na igreja sobre dar frutos e sobre verão, enfim, várias coisas que dá pra gente conversar em outro momento. E aí, eu cheguei em outro texto, Lucas 19. Gente, sem brincadeira, eu passei duas semanas em Lucas 19. Tipo, eu não conseguia sair desse capítulo porque tinha tanta coisa. Eu lia, sei lá, metade do livro. Aí chegava no dia seguinte, eu falei, não, pera, eu preciso ler essa parte de novo. E aí era outra coisa que Deus falava. E aí eu, não vou seguir, não, pera, eu preciso ler essa parte de novo. e foi assim. Mas eu preciso falar de Lucas 19, 11 a 27. É um texto grande, mas eu vou encerrar aqui nele. Então, segue comigo se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Gente, olha isso, eu vou tentar filmar. Lucas 19, de 11 a 27. Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso, Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, senhor, a sua mina rendeu dez. O senhor lhe disse, muito bom, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. O segundo servo veio e disse, senhor, a sua mina rendeu cinco. Aí este o senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro servo dizendo, senhor, aqui está a sua mina, que é o guardião brilhado num lenço. Porque tive medo do senhor, que é homem rigoroso. O senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o senhor respondeu, servo mal, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que é só homem rigoroso, que retira o que não depositei, colhe o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberei com juros. E disse os que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. Eles ponderaram, senhor, ele já tem dez. Ao que o senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a estes maus inimigos que não quiseram que o reino nasce sobre eles, dragam-os aqui e os matem na minha presença. Esse texto tem tanta coisa, tanta coisa, é absurdo, né? E essa parábola, ela tá diferente de alguns evangelhos, né? Como parece com a parábola dos talentos. Mas essa aqui das dez minas, o negócio é louco. Por quê? As minas equivaliam a cem dias de trabalho. O que são dez minas? Mil dias de trabalho. Faz uma conta simples aí, divide por 365. Dá mais ou menos três anos. E quem sou eu pra dizer que é exatamente essa conta que foi feita, né? São três anos de trabalho, mas fazendo a conta bate muito bem com três anos de trabalho. O que seriam esses três anos de trabalho, né? Se não o ministério de Jesus nessa terra. Então a gente tem aqui Jesus falando que o reino de Deus estava pra se manifestar imediatamente. E certo, o homem nobre partiu a fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse homem nobre é o Senhor Jesus, né? Ele veio tomar posse do reino dele. E quando ele morre e ressuscita, ele vai pro céu e ele vai voltar, não é? Ele vai voltar pra pedir contas num momento certo. Então é como se a gente estivesse agora nesse momento entre ele ir tomar posse do reino e voltar. Então ele deixou ali dez minas com os seus servos e disse negociem até que eu volte. Quer dizer, multipliquem o que eu dei pra vocês até que eu volte. E isso foi o que mais falou comigo nesse texto. É claro que ele é muito rico, muito. mas Jesus inaugurou o seu reino, sabe? Ele inaugurou o seu reino com os seus três anos de trabalho. O que a gente tá fazendo até hoje se não multiplicar o que ele começou? Porque se eu multiplicar o que vem de mim, não é o tesouro que ele deixou pra que eu multiplicasse. Eu tô tentando multiplicar, sei lá, o que os servos tinham aqui. Não fala nada do que eles tinham. Se eu tivesse terra, eu vou multiplicar terra. Ele deu as dez minas pra eles multiplicarem. Então o primeiro veio e a dele rendeu dez. E aí o Senhor deu a ele autoridade sobre dez cidades. E o outro deu cinco e o outro escondeu. E eu fico pensando em como que a gente tenta esconder num lençol, num lenço, as riquezas que Deus nos deu. E não é só dinheiro. Claro que a gente não pode escapar do assunto do dinheiro que Deus nos deu pra gente multiplicar pra ele. Mas eu vejo como muito mais. Inclui sim o dinheiro, mas inclui tudo. Inclui tudo o que ele fez. Jesus inaugurou, e aí os apóstolos começam a multiplicar, a espalhar a palavra e tudo mais. E até hoje a gente tá com aquelas dez minas que Jesus deu, aqueles três anos de trabalho que ele nos deu, pra gente multiplicar. A gente tá até hoje multiplicando. Então quando o servo ele vem e fala eu tive medo do Senhor que é o homem rigoroso porque retiro o que não depositou e colho o que não semeou, o que esse servo pensou? Ele pensou quem sou eu pra multiplicar essa riqueza que ele me deu? E a gente não pode pensar assim porque isso é uma falsa humildade. Isso até foi falado na igreja um tempinho atrás. Mas é uma falsa humildade você tá colocando a humildade num lugar errado. É quem sou eu pra não multiplicar aquilo que o Senhor me deu? Como assim quem sou eu pra multiplicar? Você tem aí na sua mão ele disse negocinha até que eu volte. A gente não tem outra escolha. E o Senhor fala então você deveria pelo menos ter colocado no banco pra me render juros. Quer dizer, seria menos pior do que você ter escondido. E os servos é isso. Ou a gente vai multiplicar com as nossas mãos a riqueza que o Senhor nos deu tudo que Ele nos deu ou a gente vai colocar no banco. O que você iria colocar no banco? Pra mim o que eu pude pensar é dar pra outros que podem usar melhor. Então se você não tá usando seu dinheiro pra glória de Deus por que você não investe pelo menos na obra do Senhor? Se você não tá usando seu tempo pra obra de Deus como que você pode fazer isso pra ajudar com que outros sirvam melhor do que você? mas eu não quero ser esse que deixa no banco. Eu não quero ceder aquilo que o Senhor me deu não no sentido claro que a gente tem que ajudar todos, né? Mas eu não quero, por exemplo imagina, Deus me deu aí essa oportunidade de ter esse canal mas eu só vou colocar no banco eu vou passar pra outra pessoa vou falar você quer continuar esse ministério? Usa aqui o que já tem usa aqui essa base de seguidores que já tem não eu não quero isso eu quero multiplicar eu não quero colocar no banco eu quero ser chamada de serva boa fez bem você ter autoridade sobre o que ele quiser me dar autoridade o que ele quiser me dar o muito porque eu tenho sido fiel no pouco eu quero isso eu quero que ele olhe pra mim e fale isso eu não quero ser dos inimigos que rejeitam o governo do Senhor porque você pode ser um servo que multiplica você pode ser um servo que coloca no banco que ajuda outros a fazer mas que você não tá muito afim de fazer você não vai ser tão recompensado claro mas você é o servo você tá ali e tá servindo e vai estar ali no reino ou você pode ser os inimigos os concidadãos que o odiavam enviaram após ele uma embaixada dizendo não queremos que reine sobre nós e o que acontece ele fala quando ele voltou depois de ter tomado posse do reino ou seja os inimigos não quererem que ele tomasse posse do reino não fez muita coisa eles só não queriam e o que aconteceu no final morte a morte eterna então não muda nada o fato de eu rejeitar o Senhor ou não pra ele não muda nada pra ele porque ele vai tomar posse do seu reino já tomou mas eu quero o seu servo que multiplica ou o servo que esconde ou o servo que põe no banco que serve a gente esquecer e claro que nesse processo de ler Lucas nesses detalhes ainda não acabei Deus falou muitas coisas que foram só pra mim e eu tive que assistir uma parte do meu primeiro dos primeiros vídeos do canal aquele que fez mais sucesso de como ler a Bíblia naquele vídeo eu falei que tem coisas que Deus só vai falar pra você Deus só vai falar pra gente e isso foi muito importante pra eu me lembrar nesse tempo que é não é só porque eu tô fazendo um devocional e porque eu tô aprendendo alguma coisa que isso tem que ir pro YouTube que isso tem que ir pro Instagram às vezes é só pra mim e aí depois depois o Senhor pode trabalhar isso pra outras pessoas como eu tô fazendo aqui agora então é isso gente esse vídeo ficou um pouco maior mas é um vídeo de estou de volta então eu espero que tenha sido bênção na sua vida eu não tô voltando pro YouTube pro Instagram porque alguém falou que eu tinha que voltar porque isso é o certo fazer porque eu tenho um canal aqui eu devo alguma coisa a vocês eu preciso fazer vídeo não eu tô voltando porque eu quero multiplicar o que o Senhor me deu e eu não quero ficar com isso só pra mim eu sinto falta de multiplicar aquilo que Ele tem feito na minha vida e eu quero que isso abençoe a sua vida eu quero que você tenha isso tudo então essas duas coisas que eu aprendi que eu quero passar pra você pra eu terminar esse vídeo primeiro ouça o que o Senhor está dizendo pra você se dê tempo pra ouvir aquilo que Ele está dizendo e se você não abriu mão de alguma coisa veja se você não precisa abrir mão de alguma coisa pra ser discípulo porque aquele que não abre mão de tudo não pode ser discípulo não é abrir mão de tudo e jogar tudo fora e jogar no lixo mas é o que está no nosso coração que contas a gente está fazendo abre mão das suas contas e serve ao Senhor porque é Ele que dá o sustento é Ele que multiplica é interessante quando fala que eu colho onde não semeei e eu pensei naquela passagem quando a Paula fala que Paula plantou a Paula regou mas o crescimento vem de Deus quer dizer pode até ser Ele que não semeou mas no final é Deus que semeou sabe eu acho interessante isso o Senhor fala que o servo vai ser julgado pela sua própria palavra você disse que eu colho onde não semei mas o Senhor na verdade semeou não é tudo vem dele a semente que Paulo plantou e a Paula regou veio do Senhor primeiro veio desses três anos dessas dez meninas de Jesus para nós então assim para de fazer conta é Deus que dá o crescimento é Deus que sustenta é Deus que faz todas as coisas pelas suas contas você não vai conseguir você não vai levar para frente tudo o que quer que Ele esteja colocando no seu coração pelas suas contas a gente não consegue fazer mas a segunda coisa é multiplica então identifica aquilo que o Senhor te deu não importa se você vai multiplicar em dez ou em cinco porque o crescimento vem dele é Ele que vai colocar o crescimento que Ele deseja na sua vida mas você precisa multiplicar multiplicar aquilo que Ele te deu então eu espero que isso trabalhe na vida de vocês como trabalhou na minha eu espero continuar aqui no canal firme eu espero que vocês continuem aqui também e que vocês mandem esse vídeo para alguém que possa ser abençoado se isso abençoa a sua vida se isso falou com você eu espero que isso abençoe muitas pessoas então manda esse vídeo para quem você quiser tá bom e que Deus abençoe muito, muito, muito seu dia que você seja mais confrontado por essa palavra porque é isso que eu quero porque é isso que ela fez comigo eu quero que ela faça isso com você e por isso é só gente fiquem com Deus e até mais eu quero que ela faça isso com você eu quero que ela faça isso com você eu quero que ela faça isso com você